A graça e a paz do Senhor, que ela esteja sempre presente em nossas vidas. Quero dizer para vocês, nesta manhã, que não será breve a Palavra, a Palavra será profunda no seu coração. A Palavra foi cantada nesta manhã, foi narrada pelas vozes, mas eu queria que você guardasse um tema muito precioso que Deus colocou no meu coração nesta manhã. E eu queria que você repetisse comigo, libertação, perdão e esperança. Vocês podem falar agora sozinhos. Libertação, perdão e esperança. Amém? Esse é o tema que Deus colocou no meu coração. E nós seremos assim, sucintos da forma que o Senhor permitir. Que o Espírito Santo é que tem o controle de todos os escuros. A Páscoa é a celebração da morte. Na época do povo de Israel, significava que o anjo da morte passaria por cima do seu povo, mas quem tivesse a marca nos umbrais da sua porta, receberia vida e não morte. Quem é lavado e remunido pelo sangue de Jesus está vivo. Só que eu fico pensando e meditando muito nisso. Nós cantamos que Ele, vivo, vivo, está. Está meio fraco, hein? E quando a gente declara isso, isso, é porque Ele está vivo dentro da vida. Dentro de nós. E a minha maior preocupação hoje é se de fato Deus, Jesus Cristo, está vivo dentro de você. Porque se Ele está vivendo dentro de você, você não está vivo. Você é uma nova criatura. Amém. E Deus te separou para ir lá fora e dizer para esse povo que dorme, que Jesus Cristo, vivo, está. Mas vamos anunciar a um Jesus que vivo está, quando alguns ainda estão dormindo. Não estão acordados na fé. Para isso, Jesus morreu para que você tivesse vida e a tivesse em abundância. Sabe o que nós merecíamos? O castigo que Jesus levou na cruz. Sabe o que nós merecíamos? A morte. Nós merecíamos o fim de todas as coisas. Esse castigo que Jesus levou na cruz, tinha o nosso endereço, mas Ele deu a vida por mim e você. Se Ele está vivo, deve ser anunciado que está vivo. Mas primeiro, precisamos pedir ao Senhor nessa manhã. Senhor, vivifica-nos. Até porque, se não estivermos acordados espiritualmente, quando vamos anunciar que Jesus vive está. Jesus disse, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E aí Jesus pergunta para você e para mim nessa manhã, você crê nisso? Você crê nisso? Pergunta aí para o seu irmão, sem catucar ele. Tá, que você é feio. É para se acordar o irmão aí, que está dormindo. Você é feio. Pergunta para ele, você está vivo? Então, pregue que Jesus está vivo. Anuncie que Jesus está vivo. Mas sem catucar, né? Não pode catucar. Por isso Jesus diz isso no Evangelho de João. Eu sou a ressurreição e a vida. Daquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive em mim e crê em mim, não morrerá eternamente. E se a gente crê, a gente precisa repartir isso para as pessoas na fé. Tendo visto que nós estamos em plena campanha de missões mundiais, e para que Jesus volte, porque tem todo um processo, né? No plano da salvação, e há toda uma esperança. Lá em Jeremias, no capítulo 3, versículo 21, Jeremias fala uma coisa assim, muito preciosa. Preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. A minha esperança é a segunda vida de Cristo. Mas eu não posso desejar, se nada faço, para que outras pessoas possam estar vivas, como estou vivo. Vivo e feliz, porque a vida que agora vivo, não há vivo na carne. Vivo para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado através da minha vida. E a minha oração nessa manhã é que você também esteja vivo com Cristo, e morto para o mundo, para que de fato, Cristo seja glorificado. Por isso eu preciso trazer à memória, todas as manhãs, aquilo que me dá esperança. E a minha esperança é que Jesus Cristo vai voltar para me buscar. Ele vai te buscar também, diga amém. Amém. Esse é o motivo da nossa celebração nessa manhã. Celebrar, de fato, quem é merecedor de honra, glória, louvor e adoração. Ele está vivo. Vive em mim. Vive através de você. Vive através das nossas atitudes e através das nossas escolhas. Se temos escolhido fazer a coisa certa, logo estamos agradando a Deus. Mas se não fazemos o que agrada a Deus, estamos crucificando a Cristo todos os dias. Estamos matando o Cristo todos os dias. E ele só morreu de uma única vez para perdoar os nossos pecados. Se nós, de fato, morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Pois sabemos que temos sido ressuscitados dos mortos. Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele, morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É o que o apóstolo Paulo fala da Igreja de Roma. Por isso, é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por mim espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi de meu Pai, João 10, versete e dezoito. Jesus virou a sua vida por mim e por você. E ele teve a escolha de recusar, mas ele era um filho obediente. Eu fico pensando, Fábio, que eu jamais teria te conhecido se Jesus não tivesse plantado o Evangelho dele na tua vida e na minha vida. Hoje a gente pode se olhar e contemplar, sabe quem? Jesus Cristo um com o outro. Jesus Cristo vive a cada dia dentro das nossas faces, do nosso olhar, das nossas atitudes, daquilo que falamos. E aí a gente até brinca uma hora ou outra. Em quarta-feira nós estudamos aqui sobre o fruto do Espírito. E teve uma coisa que o Diácono Maurício hoje botou em prática. Cadê o Diácono Maurício? Botou em prática aquela parte do domínio próprio. Quando Jesus Cristo está em nós, de fato nós somos novas criaturas. As coisas velhas morrem de fato para que tudo se faça novo na nossa vida. Mas será que estamos vivos ou estamos como aqueles que dormem? Será que no nosso meio nós somos vivos ou temos sido joio? Mas nessa manhã, Deus te chama para te dar vida e te darem a abundância e fazer que você pouca de Deus, profeta de Deus. E atos dos apóstolos, houve uma coisa preciosa. Mateus encerra lá no capítulo 28 com a despedida de Jesus, mas ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos céus, através do Espírito Santo. Desde o início da criação, o Espírito Santo se faz presente nas nossas vidas e hoje ele está aqui em mim e você. Nos mostramos que temos que despertar para as coisas que são o alto que nós criamos, que precisamos viver para a glória de Deus. Não podemos só chegar aqui e cantar, temos que sair e anunciar também o nome da salvação. Tem muitas vidas hoje, indo para o inferno. E a minha maior preocupação é se todos nós que aqui estamos iremos para o céu. Porque a palavra é diverte. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por isso, seja bendito do Senhor. Seja santificado nessa manhã pelo Senhor. Seja curado nessa manhã pelo Senhor. Porque Ele morreu para nos curar e nos curar da pior doença que afeta toda a humanidade. e o pecado. E é crendo na autoridade e no poder do nome de Jesus que nessa manhã eu quero orar por você e por mim para que o Senhor possa nos conceder mais uma vez o perdão, a graça e que uma coisa possa ficar gravada no nosso coração. A esperança de que em breve Ele vai voltar. E que Ele possa te encontrar, me encontrar preparado. Como aquele que guardou a palavra, cultivou a palavra, entregou a palavra. Vim de pé. E vamos agradecer a Deus por esse culto, por essa manhã e por tudo que Ele fez. E tenho certeza que você não vai se contentar só com o que você que presenciou aqui através dessa cantada. Você vai cantar lá fora, você vai anunciar lá fora, você vai profetizar lá fora que Jesus Cristo vivo está. e que se essa pessoa estiver morta espiritualmente, fria espiritualmente, se ela estiver afastada dos caminhos do Senhor, ela vai voltar. Amém. 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 Porque maior é o que está em nós. O poder está em nós. E é nessa manhã nós vamos clamar ao Espírito Santo que retenha o poder e que pode repartir o poder com profecia, com dons diversos e que pode te fazer uma peça para que você possa dizer para aqueles que estão lá fora perdidos, servos, que Jesus Cristo vivo está. Pai, Santo, Santo, Santo é o teu nome, Senhor. Estamos diante do Senhor com os corações contritos e quebrantados e clamamos ao Senhor, Aba Pai, Paizinho e querido, tenha misericórdia de nós, Senhor. Queremos trazer à memória o teu nome que nos dá esperança, o teu nome que salva, o teu nome que cura, Senhor. Também te pedimos nessa manhã uma manifestação, Senhor, dos dons espirituais sobre essa igreja, sobre esse povo, para que possamos estar vivos, Senhor, virmos para pregar a tua palavra, o teu evangelho e anunciar que o Senhor está vivo e vivo em nós e que, de fato, somos uma nova criatura em Cristo Jesus, cheios de autoridade e poder para expulsar os demônios, curar os enfermos. e nessa manhã, Senhor, em que te louvamos e te agradecemos pelo poder, Senhor, que desce do teu altar sobre as nossas vidas. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor cure esta igreja, que o Senhor cure este povo, que o Senhor cure o Senhor este pai e que possamos ser servos, submissos ao Senhor, anunciando o âmbito aceitável do Senhor, anunciando o teu poder e a tua glória, manifesta, Senhor, os dons do Espírito, Senhor, que o teu Espírito Santo nos fortaleça e que nos mostre a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável demais, Senhor, nos mantém na tua presença e no teu caminho. Tira de nós, Senhor, aquilo que não lhe pertence e coloca em nós o teu querer e o teu efetuar, Senhor, que possamos, de fato, proclamar que só Jesus Cristo salva e que Ele vive em nós, através de nós e que deseja ardentemente também entrar na vida daquele que está afastado dos teus caminhos. Traz cura, Senhor, para o teu povo que clama pelo teu nome, seja alguma doença, alguma enfermidade, Senhor, retira esse mal do nosso meio, da forma que ela entrou que ela bate e retirada da vida das nossas crianças, da vida dos adultos, vai colocando em nós, Senhor, a tua bênção, a tua graça e a tua cura. Nos mostra, Senhor, a tua verdade porque é ela que liberta. É a tua palavra que salva e cura. Continua a derramar sobre nós, Senhor, o desejo do teu coração e nos mostra, Senhor, aonde devemos ir e o que devemos fazer. Tira de nós a vaidade, orgulho, a impureza e coloca em nós, Senhor, a bondabilidade, a benignidade, o domínio próprio, a mansidão, a temperança, a paz, o amor, a alegria, a fé. Que sempre, Senhor, teu fruto do Espírito esteja, Senhor, transbordante em nossas vidas. Pai, a pessoa que eles também tem causa aqui na justiça e estão clamando ao Senhor que pela fé nós temos certeza que a vitória vai chegar. Nós não sabemos, Senhor, aonde que o Espírito precisa de ajuda, mas o Espírito Santo está sondando nesse momento. Ajuda teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, aonde for necessário. Traz um milagre para as nossas vidas, pois tu és o nosso milagre. Tu morreu e ressuscitou o terceiro dia. Por isso, ressuscitou os nossos sonhos e nós sonhamos os sonhos do Senhor. Por isso, nos abençoa, nos livra do mal e muito obrigado pelo privilégio que temos nessa manhã de cantar, exaltar e glorificar o teu nome. Pois só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pai, que cada um hoje possa ir para o seu lar refletir que o Senhor está vivo e que nós também precisamos estar vivos dentro da tua presença para anunciar o ano aceitável do Senhor. Agora, Senhor, nos abençoa, nos livra do mal, da tentação e do tentador, do pecado, nos afasta daquilo que não te agrada. E agora, que o amor do nosso Deus e paz, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão, a direção do teu santo e precioso Espírito, esteja com cada um de nós, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra e também com toda a Israel. E a igreja de Cristo diz? Amém! Com uma oração silenciosa, nós estamos com o culto dessa manhã encerrado. Eu queria pedir que cada criança ao sair, esperasse ali em frente à sala das crianças e nós também temos uma lembrança para cada uma das crianças. de Deus lhe a terra de Deus. Obrigada. Obrigado.